Opa! Boas pessoal! Sou Passei aqui. Estava a editar o vídeo aqui. Então estou a dar uma introdução aqui. Esqueci que não tinha dado a introdução. O dia que eu gravei este vídeo aqui. Então, esse vídeo basicamente é um daily vlog. O dia que eu ia fazer a inscrição para a faculdade. Há dois semanas atrás, gravei esse daily vlog aí. E eu me esqueci que eu tinha um projeto aqui e estava terminado de editar. Então estou aqui editando esse vídeo aqui e aproveitar para mandar um salve para vocês e dizer que esse vídeo aqui já gravei há muito tempo. Essa é a minha faculdade. Se vocês quiserem mais detalhado, mostrar as aulas de aula e tudo mais, deixem nos comentários que eu vou fazer um vídeo bem explicado. Deu uma resumida, uma coisa mais por cima. Mas já começaram as aulas, já estou de aula. Já faz duas semanas que eu estou de aula. Então se vocês quiserem um vídeo mais assim, comentem aí que eu vou trazer para vocês. Deixa o like, espero que gostem. Acompanhe o vídeo que vocês vão gostar, que está bom demais. Lembrando para vocês também que no finalzinho acabou dando um BO. O guarda do dia estava querendo girar de lá porque era um sábado e ainda estava tempo de férias e estava proibido e o pessoal entrar. Então acabou dando um BO, mas no finalzinho deu legal, deu um conteúdo legal. Acabamos por filmar. Deu uma zoada dentro da faculdade. Então é isso aí mesmo. Acompanhe. Estamos juntos. É nóis. Pessoal, chegamos aqui na faculdade e, tipo, está fechado, tá ligado? Não tem como fazer, não tem como a gente matricular aqui. Estamos aqui dando um giro para ver. A gente vai ter que voltar segunda-feira, depois da manhã. Hoje é sábado, né? É. Então vamos ter que voltar segunda-feira depois da manhã para poder fazer a matrícula e dia 5 arrancamos as aulas, tá ligado? Então é basicamente isso. Estou com o Zezito e... O apaixonado do Assane. É, já fortalece no like aí. Estamos juntos. Vou tentar filmar um coxain aqui do que eu meia facule. É nóis. A faculdade é essa mesmo. Tem esse bloco. Tem vários blocos, né? Tem aqueles lá. Tem aqueles lá no fundão. Eu estava com o meu processo individual aqui para poder fazer a matrícula. Faculdade de desejo. Também é distante do centro das cidades a faculdade aqui. E aí vai um conselho para as meninas. Aí vai um conselho para as meninas. Educação, formação, amor, casamento e filhos. Vê como ela esticou as pernas, mano. Ela foi para a educação, logo foi para o amor. Não, não, esqueceu da formação. O que é desenho? Desenho sem pintar uma gostosa, pô. Vê ela aí, irmão. Aí é logo da faculdade. Essa daqui está triste, mano. O cara que pintou essa daqui disse, foda, vou te fazer você triste. Não, muito triste. Aqui acho que é a biblioteca. Papo, papo, papo. E essa é a biblioteca. Depois lá, daqui lá temos um campo de futebol lá. E não ficaram ou estão comendo? É refletório, devem ter um comer. É não refletório, está só comendo. Porque a gente está com cuidado. É, estou com fome, mano. Chocou lá, Ricardo. É, é, eu estou com fome, mano. Depois lá tem laboratório. É laboratório, aquele lado, não é? Ia. É onde nós vamos operar. É, onde vamos estudar. Para quem não sabe, eu estou fazendo tecnologia de processamento alimentar. Então, o gajo vai trabalhar com laboratório, tipo de coisa assim, então. É nóis. É nóis. A faculdade é assim mesmo, tá ligado. Muita manutenção aqui dentro. Muita manutenção aqui dentro, sentada. Oi, oi, oi. Podemos aproximar ou algo do gênero. Ou comer comidas. Essa parte é um corredor com pancadas. Mano. Vou estar para ficar conhecendo na minha faculdade. Vou estar para ficar conhecendo. É. Aham. Será que fazemos um rango legal? Essa parte é tudo que eu estou aqui, cara. Tem pessoas comendo, pessoas com computador estudando, tipo de coisa assim. Aquela mangueira, vamos fazer merda aquela. Ha, ha, ha. Essas duas, três, tá cheio de mangueira. Tá ligado. Isso significa que nós, isso significa que nós não vamos passar fome quando o quê? É. No tempo desse mangue. Ah, não vamos passar fome não. Dos dois gordos. Aqui o quê? São um guarda-banho? Já pode ser. Olha esse guarda-banho aqui. Na incubadora. Mas já estou a curtir ver a faculdade aqui. Só está meio deserto, tá vendo? Está meio deserto. Escute aí. Tem uns leques aqui. Aqueles lados aí, brincando. Para realmente sejam filhos dos guardas aqui. Ou dos donos, né? Não, os donos também não. Deixa eu mostrar o laboratório aqui. Ele nem laboratório é um galpão. Provavelmente vai se fazer experimentos nesse galpão aqui. Está tudo trancado. Só a luz espera. Está tudo trancado. Que vai se trancar por fora, senhor. O senhor. É um galpão. Aqui tem uma parte de onde fica era laboratório aqui. Aqui? Não. Aqui tem um laboratório ou aquela cena de... Isso é deserto aqui. Não tem nada. Está tudo fechado. Laboratório aqui? Você tem um laboratório? Não. Laboratório. Aqui não sei. Aqui é uma cena de estufa. É a estufa, a estufa. Estufa daira. Aqui é uma estufa. Só que está tudo bosta. Depois tem aquele tanque grande. Esse tanque está para cima, mano. Tem um chuveiro natural. Tem um chuveiro, mano. Dois centros, separado aí na água. Ouviste, planta? Dois centros. Contra o telefone depois. Está tudo afundado dentro aí, mano. Onde está a andar? Mano, está a chorar a água aqui. Oito nesse bloco comprido, não sei o que. Nossa, mano. Olha só a água. Está indo lá de cima. Olha aqui, pode escutar aqui. Já está cheio, está a chorar a água. Isso parece um prédio. Ah. Tem um chuveiro. Eu iria me cantar aqui. Eu ia apanhar zululua, não ia subir apanhar vertigio. E aí, pá! Vai ser atirado lá de cima. Atirado lá de cima, não sobrevive. Para quem? Hum. Só se for um suicida. Aqui deve ter... Deve ter um tanque também lá dentro. Deve ter um tanque também aqui por baixo. Onde a gente está a pisar aqui. Vamos, mas acho. Então aqui deve não faltar água. Vamos assim, vamos lá. Vamos assim? Vamos sair desse outro lado aqui para conhecer. Esse outro lugar. Por favor, menos que vai iniciar as aulas. Ninguém vai ter tempo de vir conhecer isso aqui. Vamos aproveitar para conhecer agora. Nossa, molhei! Ah! Molhei, molhei. Tentei passar água. Sim. Puta mais essa água, mano. É, mas aqui não tem uma... Uma de boia aqui. Aqui deve ter de boia aqui. Esquece, mano. De onde? Aqui? Aqui. É o que todo? Aqui. Aqui da faculdade. Vamos ouvir histórias ao longo do ano, mano. Que horror. Histórias da faculdade são outros milhos. E houve um ataque. Parece que houve um ataque, um vendaval, ciclone, não sei. Não sei, tá tudo, tá tudo. Abandonado. Acho que eu não consigo ir mais. Abandonado aí, está sendo aí. Isso aqui tem um barulho estranho, mano. É de em cima, mano. Deve ser folhas. Essas aqui são as mangueiras. Ali, gato. E comer aquela galinha aí? É. Queria bater a galinha? É. É como o outro aí dele. E... Ah, estão duas. Isso. Negos. Isso. Ah, é internado. Porta. Ah, olha só você. Aqui é internado, pô. Aqui é onde ficam os alunos de fora, pô. Aqui estão os cômodos. Aqui é onde ficam os cômodos, tá ligado? Acho que não é nada, porque também é abandonado. É porque não... Não, parece que não está morando gente aqui. Tem boias, pode estar aglomeradas lá dentro. Tem sangue aí. Tem sangue? Tem sangue? No chão? É, tem umas gotas aí. Desde depois do Covid, mandaram pessoas para casa, não sei. Tô com medo. Tô com medo. Não, aqui já dá um... Como é que é? Ah, modo zumbi. Mano, continuando aqui no nosso tour pela faculdade. Então eu vou ter que... Provavelmente vou ter que voltar segunda-feira. Segunda-feira vai estar mais cheio. Porque hoje mesmo, sábado, não abre a faculdade. Então, dificilmente a gente vai conseguir fazer matrícula. Eu provavelmente vou estar na mesma sala com esse arrombado aqui na minha frente. Alguém está a fazer engenharia agrícola. Nós estamos a fazer engenharia de tecnologia de processamento alimentar. Então... A gente vai ter que cozinhar as coisas. Nós vamos cozinhar as coquinhas. É processamento alimentar. É processamento alimentar. Olha se queres dar arrombar as trocas. O engenheiro. O engenheiro agrícola. Como vamos fazer para tirar essa capinha aqui? Capinando, irmão. Esse cara, a piorada, eu estuda aqui. Estuda, por quê? Para pegar a enxada, devem ver. Estuda, para ser estudada. Para cozinhar. A gente vai para cozinhar, para processar os alimentos. Na panela. Onde a gente vai comer caldo, óleo, cebola, tomate numa panela. E o famoso Benny aqui. É a Benny. A gente coloca um pinta. Tipo aquele masterchef que mete sala assim. Está interestado. É aquele chefe aflito. Não, aquele é mau. Eu sou muito fã. Nós, quando fizemos exames, já que as salas são poucas. E os alunos que tinham que fazer exames eram muitos. Com a vida mesmo, tiveram que separar muito. Nós fizemos sala aqui no calpão. Fizemos exames aqui no calpão. Porque eu quero água. Vai ser água aí. É. Eu também estou bicho nessa água aí. Eu curti aqui, pô. Sabe, aqui é como assim. É um sítio que você vai, come, bebe, pá. E volta para cá e você diz. Nossa, que sete legal. Mas você não viveria aqui, está vendo? É. É uma aventura. É uma aventura. Você fala. Nossa, fui para lá. É bem bonito. Mas não moraria. É mais ou menos aqui. Eu viver assim e fico tipo, nossa, que escola legal. Mas se for para estudar, é um mundo distante da sociedade, mano. E também, olha aí, a rede. Rede de internet não pega tão bem aqui. O que é que é que é? É o que é rede. Rede de internet não bebe também. Olha os caras bebendo água direto da fonte. Lavando mal, cara. Lavando mal, bebendo água direto da fonte. Primeiro, lavava a fonte. É que é o laboratório? Provavelmente a gente vai entrar de batina branca, com o zuclin. E ali onde nós vamos trabalhar? E aonde vamos trabalhar? Doze. Cala. Ih! Llorou para o que? Você mexeu aí essa... Tá bom. Eu estava bem doce. Hum. A água está nice, eu falo, né? É bem fina a água. E eu tenho que comprar o meu processo individual. Cinquenta. Cinquenta? Cinquenta é muito que é o processo individual, mano. Cinquenta quantos? Você vai tornar, vai tornar. Eu torei um sei quantos postos para tratar todos os documentos, mano. Ih, tá caro, velho. As coisas não é fácil, não, mano. O bom é que a faculdade é bem mais baratinha. Mil novecentos e vinte. Sim. Convertendo para o real, o dólar, não sei da quanto. Se for, provavelmente eu vou deixar. Laboratório de CICS. DICS. Detecção de... Detecção remota. Pô. O uso é obrigatório de máscara. O uso é obrigatório de máscara. Estão de máscara vocês? Ele já estou. Aé. A roupinha, máscara ninja. Olha a máscara do moleque, mano. Ele já é escuro e está coroa para preta. Nem se vê na câmera. Não. Eu acho que a gente mesmo, de preta, é bonita, né? É, tá ligado. Vou mostrar umas fotos que a gente fez aqui. Ficou bem fácil, mano. Vou deixar aqui para passar as fotos. Estão bem dobros, mano. Até que vou fazer uma foto aí para fazer a capa. A time-lapse. Fazer a capa do vídeo. Estou muito curioso em chegar ali. No refeitório. Estou a ver muitas gachinhas por aí. Quer chegar lá? E perguntar onde é que custa uma água. Olha, nego, está muito errado. Chegar e perguntar onde é que custa uma água. Nego, quer ser para o refeitório, você vê uma mulher e perguntar quanto custa uma água. Bravo. Nós estamos entrando num bagulho que nós só vemos, mano. Assane é grande isso. 56% de entrar na faculdade. 56% de entrar na faculdade, mano. WC. Para Cadeirante. É isso, né? É. WC para Cadeirante. É isso daqui. Aqui já é tipo... Aqui tem caras de contabilidade. Horário de limpeza, casa de banho. Mano, vou ver como é que é aqui. Vou invadir a casa de banho para ver como funciona. Saí, vou guardando até a Jota aí. A Cadeirante está bem desse jeito. Aproveitar a mijar aqui. Foda-se o escarro. Eu não posso ficar sentindo cheio de banho aqui. Tem uma revolha aqui. É, eu vou colocar o título da faculdade. Vou colocar o título do vídeo. Enfadir a minha faculdade. Caraca, mano. Aqui é bem... É bem fácil, mano. Só com essa parte aqui. Essa parte de frente, mano. Como é bonito. Esquece, mano. Esquece. O bom que eu gostei é que tipo... Todos os sítios têm... Têm o quê? Ar-condicionado. Ah, lixeira também. Orgânico, plástico, papel. Caralho. Eu só ia tacar lixo e foda-se, mano. Eu sou meio... Um cara meio selvagem, então. Eu ia só tacar lixo e foda-se. Cadê esses caras aqui? Mano, deu uma mijada brava lá dentro. Já foi inaugurar a cena. Já foi inaugurar. Onde é que eu... Não quero sentir, mano. Estou sendo... Eee... Já ganhou... O nego já não quer ir mijar, não é? Não, eu estou sendo... Eu vou acompanhar com a docento de engenharia. Ei, ei, já vem uma caminhada. Bravo, esquece. Hein? Isso aqui? Aí... Ah, não tem. Tinha uma colmeia aí. Tem a cena da velha aí. Isso? Aí, vem do lado. Já que ainda tem a velha? Não tem nada, já. Já nem tem nada. Está seco, irmão. Vai dar uma tocada. Você vê como é que funciona. Oi, oi, oi. Mas já não se passa aí. Não tem nada. Ah, aí são alunos. São alunos, irmão. Ok. A caixa vermelha. Hum, é que é sério? A caixa vermelha. Não tem nada vermelha aqui. Não tem nada vermelha. Acho que não tem nada vermelha aqui. Eu não sei. Devemos dar um nome, tipo, quando dá um nome assim. De lonic. Você vê como está escrito aí? A caixa vermelha. A caixa vermelha. A caixa vermelha. Será que pode? Mas por que é a caixa vermelha? Por que é a caixa vermelha? Eu não percebo até agora. Você sabe o que é? Existe a caixera. Aqueles que estão no centro da cidade. O que é? Cidade da Jacaxi. Onde é que é a cidade da Jacaxi? Você mora em Maputo? É Maputo. É Maputo. Matola, né? Não. Está na Maputo cidade. Yeah. Cidade da Jacaxi. Você está ligado que eu sou de lá? Por acaso? Está sabendo. Mas já que moro muito tempo. Você está ligado com a canela xangana? Você está ligado com a canela xangana? Na canela. Onde é que é ela? Não é que é ela. Na canela xangana. A caixa vermelha. Já chega um tempo e fica vermelha. Deve ter mais flores vermelhas. Eu acho. Já chega um tempo e dá umas frutas vermelhas. É, a caixa dá frutas. Esquece. Estou falando. Nego, estou mostrando buriça de dano na faculdade. Ela nem fez matrícula. Está mostrando o que é. Não está capacitado. O que eu estou a fazer? Estou a ter intelectualidade. É assim que se diz. É uma intelectualidade. E vamos ver aí o que está escrito aí. Provavelmente a gente vê o regulamento. Quero mostrar uma árvore de colhões. Árvore de colhões? Uma árvore que tem testículos. Árvore de colhões. Aí é foda. Árvore de colhões. É quando você disse colhões. Naquela hora eu pensei que fosse o quê? Que fosse um macaco. O que estava aí? Árvore tem macaco? Não sei. É porque os macacos não andam nas árvores? É. Essa árvore deve dar uma brisa foda. Mas não sabe como é grande. É que é árvore? Árvore de colhões. Não refolha. Ficus. Não sei o que é. Eu não sei o que é. Estou meio perdido. Eu acho que o macaco e as boias estão muito caras. Uma árvore bem grande. Não refolha. Macacos e as boias e algumas panteras gostam. Você estava fazendo engenharia agrícola. Me explique. Por que a árvore cresceu tanto assim? Porque se regou quando era pequena. E ela estava absorveram água de barco. E agora? Caralho. Que churrascação foda. Eu acho que aqui é o quê? Ei. Ei. José. Minha vaga é essa de estacionamento. Não estacione aqui. Essa é minha. Aqui é a minha vaga de estacionamento. Não estou à vontade. Ah. Leia. Legal. Que legal, cara. Não é da minha vaga. Não é da minha vaga. Não é da minha vaga. Os bravos. Direção dos serviços. Estudantes. Registro acadêmico. Só que está fechado aqui. Hoje. Tem mais informações aqui. Tem mais informações aqui, cara. E aí, pessoal. Está uma saída aqui. Veio um cara aqui. Aquele cara lá no fundão. Veio... Veio nos barados. Por que nasceu aqui na faculdade? Porque o telá está fechado, tá ligado? É. Mas nós somos alunos, pô. Nós somos alunos, mano. Nós somos alunos, mano. Nós somos de dentro. A gente fez a santa entrar, mano. Nós somos de aqui. Nós somos de dentro, tá ligado? Só faltava fazer a matrícula. Porque também ontem, sexta-feira, era sexta-feira santa. Então, houve tolerância de ponto. Nenhuma empresa não se trabalhou, não se fez nada. Então, por isso que a gente não conseguiu o quê? Não olha, não olha. Não conseguiu. Não olha, não conseguiu o quê? Estudar. Assim, o cara está chamando lá atrás, lá. Está maluco? O cara está drogado. Mas já foda-se, pô. Fica com ele. Foda-se, mano. A gente não está devendo ninguém. Eu estou drogado. É, não pode saltar nenhum degrau. Quer dizer que os livros caíram, mano. Ah, vamos entrar assim. Vamos deixar o gajo. Vamos sair. Sim. O carro está aqui, é assim. Estamos perdidos. O carro está aqui, é assim. Vamos lá, vamos lá, o carro está aqui. É. Vamos lá, não é assim? Não, é aqui. Vamos lá. Aqui está aqui. Mano, aqui o exame aqui. O cara está complicada a cena, tá ligado? Mas o que faz isso? É uma coisa bonita, mano. Está lá no fundo, lá. É daqui, pô. Não, é aqui. Vamos lá. Vamos lá, o exame aqui. Mas o que? Finalizaram o vídeo. Tipo uma sala de conferência? Sim, mas deve ser aquela sala de oxford. Estamos saindo aqui. O nego foi para o lado. O cara está na casa vermelha? O nego foi para o lado. O nego foi para o lado. Está na casa vermelha? A Cивать? Aqui está na casa vermelha? Aqui está o bombo, mas você quiser. Vou pesquisar em casa. Agora aqui. E agora vai pesquisar. porque dá flores amarelas aqui deve ser uma caixa vermelha porque dá flores vermelhas, tá ligado? ai, mostra lá como se toca ai, vim alimentar de castanha ei, tem castanha combramos castanha pelo caminho e esse cara vai mostrar os seus dodges no panucar tchau 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 esquece tchau 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 vocês são o mundo da vontade no mundo aqui é Moçambique esse cara é bravo mas só vamos vamos mais aqui a menina vai ficar de quatro aqui na facule a gente aqui ou o mano, olha o rima do gato a menina vai ficar de quatro aqui na facule Não está aqui para tomar um rin E ficar todo cão Aqui é um bumbum bravo Aqui só tem árvores Aqui só tem árvores Aqui tem mais árvores do que qualquer outra coisa Isso é mais legal Tem muito sol E algumas montanhas lá no fundo Tem montanhas lá no fundo Tipo assim, está bem distante da cidade Ligado essa faculdade Mas podemos bater no porta-mata Onde vai nos levar até o nosso bairro Nosso bairro Amarador? Estragar caro mano Estragar caro É mais baseada na estrada Uma bicicleta Para ver uma bicicleta Baseada na N6 Vamos nos alimentar de castanha Bom apetite irmão Vamos ver o que vão nos ver Música 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 pra casa assim, esse motoqueiro anda malho mano, não tem amor pela sua moda mano, aqui tá cheio de buracos mano, choveu e tá cheio de buracos aqui, ontem passei de carro aqui eu andava nas dicas assim, para não raspar, mas raspava de longe, mas não raspava, já peguei a manha aqui, passei mais duas, três vezes, a primeira vez que eu passei eu raspei pouco, raspei ali, essa parte aqui, tem uma parte de condomínio, raspei, mas já estamos em casa, estamos em casa, caminhamos pra casa, encher o bucho, encher o bucho, encher a barriga porque o que, segunda-feira vem voltar pra lá, amanhã domingo descansar, segunda-feira provavelmente a gente vai pra lá, já veio a turma, são 14 quilômetros de lugar, daqui pra lá são 14 quilômetros mano, estamos bem distantes, 10 quilômetros de Alcatraz, quatro quilômetros de Alcatraz e 10 quilômetros de estado de Alcatraz, é longe, então segunda-feira a gente vai pra lá, provavelmente terça-feira a gente começa a estudar, vamos ver essa jornada aí de faculdade, quatro anos aí, estudar, um estresse, uma bisu, se estou me estressar, vamos de vodka, vamos andar com vodka na pasta, brincadeira, não ande com vodka na pasta não, não ande com vodka na pasta não, tá mentira, não é boa ideia, não é boa ideia não, não é boa ideia não, não é boa ideia são três litros de vodka, menos que isso, as ideias do homem mano, mas é isso aí pessoal, deixa o seu like aí, subscreva-se, aciona o sino, compartilha o vídeo, é, vai pro papo, comenta o que você achou do vídeo, comenta o que você achou da faculdade, se você estudaria ou não estudaria, deixe lá a sua opinião, seu comentário aí embaixo aqui, tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.